Pega sua mochila e o seu facão, porque hoje você vem comigo explorar as ruínas antigas dos porcos em Don't Starve Hamlet. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Langovski e sejam bem-vindos ao canal Loira Canhota. No vídeo de hoje a gente vai explorar as ruínas de Don't Starve Hamlet e entender o que tem de legal nelas. As antigas ruínas dos porcos são facilmente encontradas pelo mapa e existem dois tipos de ruínas. As comuns e as que te levam para outra ilha. Para saber distinguir entre elas é bem simples. Se a ruína tiver uma estátua em cima da entrada é porque a saída dela te leva para outra ilha. Dentro das ruínas existem várias salas que são interligadas e algumas das portas são cobertas por cipós que você precisa cortar com um facão ou uma tesoura de poda. Você precisa ficar bem esperto porque a cada nova sala um perigo diferente pode aparecer. Algumas salas tem placas de pressão escondidas no chão que disparam dardos das paredes ou podem ativar as portas das salas e deixar você trancado. E em algumas salas lanças podem sair do chão e te matar. Para você se livrar dessas portas trancadas você precisa deixar um item em cima de uma das placas e não pisar em outra placa escondida. Assim a porta vai se manter aberta. Para você se livrar dos dardos você pode construir uma ferramenta de desarme com dois minérios de ferro e duas cut reads na aba de relíquias. Essa ferramenta rende cinco usos e quando você usa ela nos dardos, além de desarmar a armadilha, você também ganha um dardo. Dá para usar essa ferramenta nas placas de pressão também. Para se livrar das lanças que saem do chão você pode tacar fogo nelas, só cuidado para não se queimar junto. Dentro das ruínas os efeitos da névoa da estação úmida não irão te afetar e você não vai perder sanidade por causa da escuridão. Além das armadilhas você também pode encontrar escorpiões, morcegos, cobras e fantasmas. Algumas salas são cheias de vasos que contêm itens aleatórios dentro e você pode quebrar com um martelo. E outras salas são cheias de gramas e gravetos. Tem também salas com relíquias escondidas atrás de paredes rachadas que você consegue abrir utilizando um pouco de pólvora, por exemplo. Uma coisa curiosa que você pode encontrar dentro das cavernas é o Poço dos Desejos. Esse poço pode ser encontrado em qualquer ruína e pode recuperar pontos de vida ou te curar de envenenamento. Quanto melhor o item que você jogar nesse poço, maior as chances de você ser curado. A porcentagem de chance de receber cura e pontos de vida segue essa tabela aqui. Só não confunda esse Poço dos Desejos com o Poço Encontrado nas Ruínas do Calendário do Aporcalipse porque esse poço com água escura é o Poço Endswell. O Poço Endswell funciona de forma parecida, porém, nesse caso, se você jogar um combustível de pesadelo ele irá devolver até três gemas roxas. Existe também uma chance pequena de você jogar gemas de outras cores e ele retornar uma gema roxa. Se você jogar qualquer outro item dentro do poço, uma criatura das sombras vai sair do poço e te atacar. O que faz esse lugar um ótimo farm de combustível de pesadelo e de gema roxa. Para fazer uma exploração tranquila, eu sugiro que você vá equipado com esses itens. Uma mochila de porco, porque ela tem 12 slots, o que é bom para você guardar relíquias e itens raros. Um chapéu de cortiça, que é super simples de criar e você pode reabastecer a luz dele com cortiça, além de deixar suas mãos livres. Uma armadura, que pode ser um manto de Weevil, que absorve até 60% do dano e vai te ajudar bastante, já que você não vai poder usar um capacete. Como arma, você pode levar um bastão de cortiça, que é super simples de criar e dá uns 50 pontos de dano. E tem a durabilidade de 20 usos, ou se você preferir, pode levar uma alabarda, que dá uns 40 pontos de dano e rende 100 usos. Se você for uma pessoa bastante atenta, você não necessariamente precisa levar as ferramentas de desarme, porque as armadilhas só são ativadas se você pisar nas placas de pressão. Seria interessante também você levar pólvora ou coconadas, que são aquelas granadas de coco do Don't Star Shipwrecked, para que você possa explodir algumas paredes. Pronto, agora que estamos devidamente equipados, vamos falar das ruínas que nos levam para outros lugares. A ruína que te leva para o Palácio Real é essa com o porco no topo. Encontrando a ilha do Palácio Real, você vai poder encontrar a outra cidade dos porcos existente no mapa, onde você encontra o porco colecionador, o caçador, a erudita, a chapeleira e a própria rainha Malfalfa. Inclusive, para desbloquear a Wilba, que é a filha da rainha Malfalfa, você precisa encontrar essa ilha. E você precisa também assistir o meu vídeo para entender como desbloquear a Wilba. Eu vou deixar ele aqui no cantinho. A ruína que te leva para a ilha com a Fonte da Juventude é essa, com essa coisa que parece uma flor de lótus no topo. Mas para você chegar na Fonte da Juventude, você vai precisar primeiro enfrentar o Pugalesk. O Pugalesk nada mais é do que uma mistura de Pug e Basilisco, que tem 3 mil pontos de vida, dá 50 pontos de dano com a cauda e 150 pontos de dano com a sua cabeçada. Vem me dar a cabeçada! Você vai enfrentar a escuridão das ruínas e a ferocidade do Pugalesk para conseguir uma preciosa gota da Fonte da Juventude. Você pode simplesmente tomar essa gota e ela irá te regenerar 300 pontos de vida, 400 pontos de fome e 150 pontos de sanidade. E o bom é que ela não estraga nunca, então você pode guardar ela para usar quando quiser. Ou você pode plantar a gota para nascer uma flor mágica. Essa flor mágica tem o poder de te restaurar meio ponto de sanidade por segundo, só de você ficar pertinho dela. Em contrapartida, ela vai drenar meio ponto de fome seu e a durabilidade dela plantada é infinita. Na realidade, teoricamente, ela não é tão infinita assim, porque outra coisa que essa planta faz é que ela funciona como uma efígie. Ou seja, se você morrer, ao invés do jogo acabar, você vai renascer no lugar da flor mágica e a flor mágica vai morrer. Uma coisa boa também é que mesmo se você já tiver plantado a flor mágica, se você cavar ela com uma pá, você recupera sua gota d'água. A ruína com um mante no topo tem escondido entre as suas salas uma feral stone. A feral stone nada mais é do que uma pedra que, quando está no seu inventário, permite que você entenda o que os mentes estão falando. Eu acho muito curiosa a existência dessa pedra, porque deve de ter alguma razão para a gente querer entender o que os mentes falam, né? E eu já falei com vocês sobre essa minha teoria de que os mentes têm alguma coisa a ver com aquela civilização perdida que a gente viu no puzzle de Meteus. Me contem o que vocês acham. E a última ruína, com o Ancient Herald no topo, te leva para a ilha que possui o calendário do Apocalipse. Eu já fiz um vídeo falando exclusivamente sobre o Apocalipse, e você pode ver ele clicando aqui em cima. Bom, pessoal, nossa excursão pelas ruínas termina por aqui. Me contem nos comentários quais experiências engraçadas e bizarras vocês já tiveram dentro dessas ruínas. Se inscrevam no canal, porque a meta agora é chegar em 21 mil inscritos. E deixem o seu like no vídeo, se esse vídeo foi útil para vocês. Sigam o canal em todas as redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho